Bom dia, não sei se dá pra vocês me verem bem, né? Eu tô tentando aqui ver que vocês me vejam. Nunca mais eu fiz vídeo para o YouTube e estou também em falta com o meu pessoal também do Instagram. Está fazendo tudo muito bagunçado. Eu peguei uma virose, a qual já está indo para os 10 dias, né? Já fez 8 dias e está caminhando para os 10. Foi muito forte, eu emagreci muito, mas o pior é não estar com vocês, é não compartilhar com vocês o que está passando comigo, né? Estou aqui tentando fazer um almoço para a minha neta, para o meu filho, né? Para que as coisas vá caminhando, melhorando para isso. Mas eu tenho sentido muita dificuldade. Vamos ver se fechando aqui dá para vocês me verem melhor. Acho que sim, tá vendo? Sabe, a dificuldade tem sido grande porque a saúde da gente é o principal, né? Eu que sempre falei para vocês sobre a saúde, né? Na melhor idade, na terceira idade, não o que vocês quiserem dar. E eu fui acometida por essa virose, por esse momento tão difícil da minha vida. já tinha tido outra virose, mas em 4 dias eu me recuperei. Dessa vez já está indo para os 10 dias e eu ainda não fiquei boa. Me levanto porque sou uma pessoa a qual não sei estar parada. Sabe, eu tenho um problema comigo que eu preciso estar fazendo algo. É necessário que eu faça as coisas, porque senão eu vou me sentir um inútil, uma pessoa que não tem visão para nada. E Deus diz na sua palavra, que não é porque você vai ser cristã ou cristão, que a doença não vem no seu corpo. Claro que vem. Nós estamos nesse mundo cheio de bactérias, fungos, vírus e o mundo já se maligno. Então, cada dia mais, as doenças estão vindo, doenças que eles não sabem, mas sempre está o nome. E fico inventando nomes e nomes. E às vezes é a mesma coisa. Como eu tenho 69 anos, sempre houve gripe. Teve idosos que morrem de gripe. Tem pneumonia, tem uma série de coisas. Eu estou sendo medicada, eu ainda estou tomando xarope, outro xarope, porque eu já tomei as outras coisas que tinha que tomar, mas eu não estou reagindo. Parece que hoje foi uma piora, pois a torce ficou mais forte, né? E eu me sinto abatida, desanimada. Mas a força que Deus me dá é tão grande para não desistir, para não acreditar que é o fim. É apenas um tratamento que eu estou levando, é tipo aqueles choques que você leva. Me perdoe, de vez em quando vai acontecer isso, né? Mas eu vou ser rápida com vocês. Apenas porque eu quero deixar isso gravado. Vou botar no meu canal, quero botar no Instagram, quero que vá para o canal, quero que vá para o Instagram, para os meus seguidores, para os simpatizantes do Evangelho, para aqueles que se dizem meus amigos e aqueles que também não são meus amigos. Que eu estou aqui, gata a pessoa, viu? Que tudo vou suportar, porque eu tenho um Deus, um Deus que é médico dos médicos, é o Deus do impossível e eu só acredito que algo a mais de ruim possa acontecer se o meu Deus disser. E eu não sinto isso. Eu sinto uma fé muito grande, por mais que eu esteja fragilizada. Aqui eu fico suando, eu estou em pé, eu só fico bem se eu ficar deitada. Mas quanto mais eu me deito, mais eu vou estar me entregando. E eu não quero me entregar. Sabe, eu amo a vida, eu amo vocês, eu quero ainda pregar a palavra de Deus, mostrar a vocês que o nosso Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje para sempre, até a eternidade. Não vai ser uma gripe, ou uma virose, ou Covid, sei lá o nome que seja, que vai derrubar a Tátia. Acredito que na sua casa, todos já passaram por uma gripe, um Covid, um câncer, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia do estômago, e nem por isso desanimam, lutam. E é isso que eu estou fazendo. É lutando por dias melhores, porque eu tenho um compromisso com vocês, com Deus e com vocês. Fazer a leitura bíblica, que está feita toda nos horários diferentes. Já são dez horas e eu ainda não fiz. Tem pregação. Estou numa campanha com a pastora Márcia, que iria ser só quatro terça-feiras. Então, ontem, ela com febre, do jeito que estava ali, a outra guerreira, ela disse ao vivo, vai ser dia de terças e quarto, porque a doença está no mundo. Amém? Então, vai ser dia de terças e quarto a campanha dela. E eu vou estar juntamente com ela. Amém? Amém?